Música Olá amigos do meu canal aqui no Youtube Saudações Nordestinas Eu sou Fernando Freitas e hoje eu estou trazendo aí pra vocês um unboxing muito especial Pra dizer a verdade eu acredito ser a unboxing mais importante que eu já fiz no meu canal Pelo menos com certeza é a mais esperada por mim, que como vocês podem ver aí é sobre a Game Capture HD da Avermedia Muita gente vem me perguntando, pô Fernando, falta aí a placa de captura quando é que você vai ter a placa de captura pra ter uma qualidade melhor pra quem não sabe eu usava uma CyberShot semi-profissional que agora eu não vou lembrar de dizer qual é a resolução dela qual o modelo dela, mas eu vou estar colocando aí embaixo na tela pra vocês, na tagzinha pra vocês estarem cientes e ela quebrou um galho muito grande pra mim, ela grava em Full HD então aí como eu tenho também, acabou projetando um jogo na em uma tela também em Full HD e ficava legal mas bom, acabei de chegar eu tô numa segunda-feira à noite logo quando eu cheguei do trabalho eu recebi para minha grata surpresa a Game Capture HD então eu quero aproveitar e dividir essa conquista aí com vocês até porque vai ser pra melhorar os vídeos realmente aí pra vocês bom, por que Game Capture HD? primeiro, que a gente sabe aí que placa de vídeo de captura não é uma coisa barata né a gente só conseguia aqui no Brasil ser importado mais especificamente mais fácil pelo mercado livre e a Avermedia veio oficialmente aí pro Brasil e acabou trazendo aí uma das primeiras foi a Game Capture HD o que eu acho muito interessante é que ela não precisa do computador pra rodar ela roda totalmente independente o uso da memória dela é em USB vocês podem dar uma olhadinha aqui tá um refletindo aqui um oi pra vocês oi ela tem várias línguas mas ela é vendida oficialmente no Brasil então qual é a vantagem? na minha opinião ela grava em Full HD você lida ela direto no computador vou abrindo aqui enquanto falo com vocês e ela não precisa do computador pra quem não sabe eu uso plataforma Apple tá eu não uso plataforma PC então é por exemplo a mais usada tem uma outra placa de captura que você usa mas isso aqui é legal porque por exemplo eu tenho um realmente um meu Game 1 eu tenho um quarto de jogos ó ó ó aonde opa meu trooper aqui caiu o mascotezinho vou deixar de bacaninha pra vocês verem eu uso uma plataforma Mac e existe uma outra placa de captura que é um pouquinho complicado pra você usar com com Mac e como a Game Capture ela não precisa de computador então na minha opinião é uma vantagem e enfim eu achei legal ela vocês já viram alguns comparativos aí e a qualidade de vídeo dela é muito boa não deixa a desejar frente a nenhuma outra placa e por ser nacional vem a grande dica pô Amanda, é legal é porque o preço dela tá bacana eu comprei pela FENAC foi entregue rapidinho eu acho que tá 700 e pouco agora eu não lembro mas em média 700 e pouco reais mas o frete vamos abrir e qual a outra vantagem como ela é vendida oficialmente no Brasil ó como ela é vendida oficialmente no Brasil então ela ela tem garantia tá de um ano brasileira e tem assistência técnica também que a outra placa de captura não tem aqui tá um guia rápido né bem legal explicando aqui um guia rápido como você monta deixar aqui de lado vem aqui o guia rápido você tem aqui aviso importante cuidado não cruzar os fios enfim depois eu vou dar uma olhada você tem aqui uma caixinha a parte vamos dar uma olhada o que é é a fonte dela a fonte da placa vamos lá dá uma olhada aqui na entrada na saída ela é bivolt isso peraí isso ela é bivolt uma vantagem bacana né deixa ela aqui guardadinha uma outra aqui um adaptador novo pro novo formato de tomada brasileiro você tem aqui esse cabo que eu acho muito legal que ela é um cabo universal vem aqui verdade direitinho que ele vem com a entrada aí pro pro nintendo i pro xbox e pro playstation você tem aqui as três entradas então você não precisa comprar um cabo a parte ou ficar trocando de cabo em cabo pra cada videogame você tem um cabo único aqui de vídeo componente mas com as três entradas universais vocês tem aqui pro xbox eu acredito que pro nintendo i essa daqui né quer dizer cadê essa daqui pro i essa daqui pro xbox e essa daqui pro playstation é o contrário enfim eu nunca decorei direitinho mas eu achei legal que é uma é uma coisa só já facilita o processo fechar aqui do lado vamos ver o que vem mais aqui aqui vem um outro cabo um cabo componente é isso? acho que é vou entender depois quando eu leio o manual um outro cabo componente o controle que é muito pequenininho vocês veem aí pro tomão de memó basicamente dá pra esconder um controle bem pequeno basta você apertar o rack ele grava você não tem como eu falei que tá preparando um computador aquele todo você tá lá jogando ah achei interessante essa parte eu vou gravar você aperta aqui play e ele também tem a função de você tirar um print da tela enquanto ele tá rodando é muito bacana você tá lá pra fazer um print gostei do controle também bem prático e vem aqui com as pilhas já pro controle vamos aqui a outra parte que é exatamente o que mais interessa que é a própria game capture em si ela é bem leve tá ela é bem leve tá aqui o botão básico de power botão de rack manual aqui a grid seja o captador do controle a entrada USB você pode alimentar por pendrive ou então qualquer encaixa USB de par de memória ele já formata a memória pra ele aqui estão as entradas a entrada pra fonte e uma coisa que eu acho bem bacana pra quem não sabe é essa entrada aqui ó bem legal né aqui uma entrada pra um HD externo você pode pegar um HD pra notebook coloca ele aqui acoplar e você vai ter uma garantia mas assim eu achei bem leve mas bem interessante bem bacana deixa eu ver se tem mais alguma coisa opa é mais um guia mais detalhado aí sobre a game capture mas eu acho que é isso vamos lá guia controle pilha cabo cabo universal fonte adaptador e mais cabos componentes e aí a Game Capture HD da Avermedia nacional preço reduzido garantia nacional assistência técnica nacional é essa na minha opinião faz toda a diferença e eu cumpri pra vocês eu sei demorou desculpem mas finalmente chegou e vamos dar uma olhada agora nos testes práticos né vamos ver aí a interface do software da Game Capture um pouquinho de como fica a qualidade dos vídeos aí vamos lá então bom já aqui na interface eu tô usando aqui no caso pelo Playstation 3 muito fácil basta você pegar o controle teclar lá em menu aí vocês já tem aqui claro eu já configurei logo quando você bota a placa ela pede pra configurar logo idioma data e hora tá aí você vem aqui ele já te dá aqui o idioma português o formato da data de mês e ano e aqui gestão de energia qualidade de vídeo você pode aqui botar qualidade de vídeo ótima na taxa de bits ali ó duração estimada de gravação eu tô usando um pendrive de 4 gigas tá então com a qualidade de gravação ótima ele me dá até 22 minutos boa ele me dá 27 e duração 32 eu vou deixar aqui em ótima opa ele dá uma falhazinha de sinal normal aí você vem aqui em qualidade de captura eu vou botar também ótima salvar vamos voltar aí você tem aqui enfim são as coisas básicas gestão de dispositivo de armazenamento mostrar pra vocês diretório de armazenamento de dispositivo dispositivo de armazenamento aqui restará pré-definições de fábrica informações do produto e atualização da firmware aí tem aqui gestão de arquivos ele normalmente vai verificar se você tá usando na unidade USB que tipo de arquivo se é um pendrive se é um drive externo ele não tem me perguntaram ah Fernando ele tem limite de de memória não, não tem você tem já aqui alguns arquivos ele grava em AVI o formato de saída dele é AVI no caso como eu uso plataforma Mac como eu já falei eu tenho que converter de AVI pra um outro formato porque a maioria dos softwares da Mac não lê em AVI mas isso aí não é grande problema você pode baixar qualquer conversor você vem aqui marca você pode apagar deixa eu apagar aqui pra vocês verem embaixo tem lá no iconezinho ó deseja eliminar sim ok ele vai direto do dispositivo e ele mesmo já já apaga o arquivo que você escolheu bem bem interessante deixa eu ver aqui como é que dá o play não, ele não dá play daqui direto vamos voltar aqui gravações e capturas aí ele vai acessar as gravações e capturas direto da memória que tiver tá aqui as gravações que eu fiz que eu vou usar de exemplo daqui a pouquinho pra vocês darem uma olhada em como foram esses testes realmente de qualidade na prática então muito fácil a placa tem tudo no controle ela tem só a opção manual de ligar e dar o rec começar a gravar mas tudo pode ser feito no controle fácil 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 você pode ver que ele tem essa falha de sinal como eu já falei mas é um grande problema voltar rapidinho ele as vezes tem essa falha mas não se preocupem é extremamente normal tá então é isso galera eu vou passar agora pra parte dos testes práticos realmente pra vocês verem realmente como ficou o vídeo se realmente tá na qualidade ou não agradeço a atenção de vocês se vocês gostaram ou estão gostando desse vídeo ou não cliquem aqui embaixo em gostei ou não gostei se vocês gostarem muito e querem adicionar esse vídeo aos teus favoritos por favor adicione isso ajuda bastante e pra quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito por favor tá aí a tag aí em cima se inscreve e curta agora os testes práticos dessa gameplay vamos lá então E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.